Tem muita novidade no campo da diabetes? Cris, na diabetes, o que evoluiu muito? As novas formas de aplicar insulina, as formas de medir a glicose e os novos medicamentos, porque nós estamos falando de obesidade, diabetes, gordura no fígado, que diminui essa gordura no fígado. Então são novas medicações que saíram com esse atributo, com essa melhora boa desse peso e dessa gordura no fígado. Vou até pedir para o Real deixar a foto do Dr. Scudeler primeiro, aquela que nós colocamos antes, e deixar essa daí agora. O doutor falou que vai talvez essa insulina semanal. O que seria isso? E no Brasil já temos? Como é que é? É assim, chama-se ICODECA. Ela foi aprovada pelo FDA, que é a Anvisa americana, em território americano, porém ainda não temos no Brasil. Mas de novo, quando aprova lá, aqui fica mais fácil de aprovar. Só fica a parte burocrática de aprovação. A ideia é, insulina é de uso diário, ou uma dose por dia, ou três doses, ou quando mistura insulina lenta com insulina rápida, seis picadas por dia. Então, tentei imaginar que a pessoa, se ele tomar uma vez por dia, 365 picadas, ele passa a ter uma picada por semana. Nossa, isso para o diabético é muito bom, né? 48 por ano. Então, muda muito. E o que é mais interessante, de novo, trabalho publicado no ADA, que nós discutimos, é o controle da taxa de açúcar ficou muito mais estável. Por quê? Todo dia aplicar, hoje eu levantei mais cedo, eu tive que sair correndo, eu tive que fazer isso, esqueceu de aplicar. Ou aplicou errado, ou aplicou mais tarde, ou aplicou quando voltou, a glicemia começa a mudar, subir, descer, subir. Isso é perigoso para o corpo. Então, essa é a história semanal, o diabetes ficou mais controlado, subiu muito menos a taxa e desceu muito menos a taxa. Lembrando, glicemia normal, jejum 100, glicemia depois de comer 140. A taxa ficou muito mais estável nesses níveis, nesse trabalho publicado. Ou seja, ela é melhor que a insuína diária, ela estabiliza mais o açúcar média, não dá queda do açúcar e hipoglicemia. e isso fez com que a longo prazo os pacientes tiverem muito menos complicações. Então, lá nos Estados Unidos já está aprovado, já existe essa insulina semanal? Já está aprovado, a vigilância americana já aprovou, eles estão trabalhando, chama-se icodeca, com precificação do produto. Então, o que está faltando chegar aqui é preço? Lá já liberado, aqui é a Anvisa analisar, precisa liberar. Nesse caso, quando liberar, ou já nos Estados Unidos que está liberado, qualquer paciente com diabetes vai poder tomar? Como é que é? Esses casos foram pedidos para que os estudos feitos foram principalmente nos diabetes insulino-dependente, ou seja, a gente chamava de diabetes juvenis aqui, precisa de insulina, e os casos que tinham diabetes mais instáveis, chamado britodiabetes, que é o nome desse grupo, que eles fazem muito assim, abaixa muito açúcar, sobe muito açúcar, então diabetes está 50, de repente a taxa de açúcar está 300. Esse grupo é o mais que tem infarto, derrame, trombose, cegueira, muita complicação rápido, como eles começam com diabetes com 14, 15 anos, com 20, 20 e pouco, eles estão tendo complicações. Esse grupo foi o que foi escolhido para usar essa insulina semanal. Então, a recomendação principal é nesse grupo. A workação doente, eu舔 lined para as caricas, eukun, eu acesso tes caras, eu conecte 1, 2, 5, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 7, 10, Jud negotiated para as caras,